Com Garrincha e Pelé juntos, seleção nunca foi derrotada, foto, reprodução TV Globo, dia 15 de junho de 1958. Suécia. Após acompanharem do banco de reservas o Brasil vencer a Áustria por 3 a 0 e empatar sem gols com a Inglaterra, Pelé e Garrincha, finalmente, foram escalados pelo técnico Vicente Feula para entrarem em campo na Copa do Mundo, contra a União Soviética. Atendendo aos críticos, insatisfeitos com a atuação diante dos ingleses, o comandante, seleção, mesmo sem saber, ao sacar Masoli Joel para mandar o time a campo com os dois jovens no estádio Niaulevi, em Gotemburgo, pela terceira rodada do Grupo 4, ajudava a escrever uma das mais lindas parcerias da história das Copas. Há exatos 60 anos. Quando nós estávamos juntos em campo, o Brasil não perdia, Pelé, em entrevista à TV Globo, sobre a parceria com Garrincha. O primeiro jogo da dupla aconteceu dias antes, no dia 18 de maio, na vitória sobre a Bulgária, por 3 a 1, em um amisto preparatório para a Copa no Pacaembu. Ao todo, Pelé e Garrincha jogaram juntos 40 vezes pela seleção e nunca foram derrotados. Foram 36 vitórias e 4 empates. Garrincha, Didi, Pelé, Vavá e Zagallo em 1962. Foto, divulgação. Mas foi daquele fatídico jogo em diante na Suécia, em que ajudaram a Vavá a superar duas vezes as metas da aranha negra Leviazin, para construir a vitória brasileira por 2 a 0 sobre a União Soviética, que a dupla dos sonhos do Brasil foi a campo pela primeira vez em uma Copa e entrou definitivamente para a história do futebol. Em uma epopeia que culminou na conquista do primeiro título mundial brasileiro e teve fim em Liverpool, no dia 12 de julho de 1966, na vitória por 2 a 0 sobre a Bulgária, durante a Copa da Inglaterra, quando o mundo viu em ação pela última vez a dupla mais 10 e faixa da história. Em 2016, a parceria entre Pelé e Garrincha nos gramados foi o tema de uma reportagem do Esporte Espetacular que você pode recordar no vídeo abaixo. 2016, Esporte Espetacular recordou a parceria entre Pelé e Garrincha, confira a reportagem foi a melhor dupla que o Brasil já teve dentro de campo, Zagallo e aí, amigo leitor. Concorda com o Velho Lobo? Participe conosco. Envie críticas, sugestões ou comentários através do Twitter, arroba Garcia Agusti.